Bom dia, coleguinhas! Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês, que eu sei que já faz um tempinho que eu não tô fazendo vlog, né? Mas hoje é domingo e a gente vai passar um dominguinho diferente, aí eu vou levar vocês comigo, pra passar esse domingo, porque é justo, né? Levar vocês comigo. E eu tô aqui, é oito e alguma coisa, e eu tô aqui passando algumas coisas pro computador, ou é, pro computador pra liberar minha câmera, liberar o celular, pra ficar melhor. Aí eu vou me organizar tudinho aqui, e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Só vir aqui, dar o bom dia e dizer que hoje a gente vai passar o domingo junto. Beijo, até daqui a pouquinho! Meninas, olha o nosso passeio de hoje, o nosso vlog, que eu falei que eu ia levar vocês comigo no meu domingo, só que gente, a gente foi aonde a gente ia, era o portinho, e a gente chegou lá, tava lotado de gente lá, tipo, não pode fazer churrasco na grama, tem que ser no lugarzinho certo. E então a gente decidiu fazer aqui em casa mesmo, a gente foi, voltou, como vocês viram aí, né? Mostrei aí a gente indo. Mas é isso, né, gente? Vai continuar, a gente vai fazer aqui, vou passar o dia aqui em casa, fazer churrasco, comer, almoçar, e depois a gente vai dar uma voltinha, se a gente fosse aí pra algum lugarzinho assim, de tardezinha, né? Passear na praia, alguma coisa, eu vou levar vocês comigo. E, meninas, vamos continuar aqui o vlogzinho, né, que tá meio assim, né, é porque eu tô focando só nas coisas principais. E eu ia até gravar um vídeo lá, só que não vai dar, né, que a gente não vai pra lá, e eu vou gravar aqui mesmo, aqui em casa. Daqui a pouco, mais tarde, antes de escurecer, eu vou gravar aqui também esse vídeo, porque é uma tag bem legal. Depois desse vídeo, talvez ela vai ao ar ou antes, mas vai estar tudo aqui no canal. Então, já se inscreva pra fazer parte aí do nosso canal Mundo Feminino. Mundo Feminino 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 Feminino Mundo Feminino Mundo Feminino Mundo Feminino Mundo Feminino Mundo Feminino Mundo Feminino